António Lela Juno Cruz, eleito no dar presidente partido Os Verdes de Timor, no período Tinan-Lima. Presidente da Comissão Organizadora do Congresso Nacional, Francisco Borges, informa, durante o Congresso Nacional da Hulogne, congressista partido Os Verdes de Timor, na reunida atostou no retomado, depósita confiança no António Lela Juno Cruz, no dar presidente partido o Tinan-Lima. Ita consegue finalizar a ONU e ter o processo de liderança do Partido União, José Executivo, que a maioria absoluta, com confiança vai ter presidente em terreno, o engenheiro António Lela Juno. A Tubera Nafatin lidera o Partido dos Verdes, vai hoje. Total voto, José Ita União, total de 1.348, voto, queres, apoio e ter o presidente. O candidato tem lista única? Para o candidato, lista única, não temos prensa, requisitos, estudo, estatuto, russo. Portanto, a lei é que está indo a competir, e voto, voto, apoio máximo para a Irine. O presidente eleito, António Lela Juno Cruz, declara, se prepara o programa no plano, onde compete e a eleição Tinan-Oin, no Né Beleje dan representação e a Parlamento Nacional. Eu sei eleito uma unidade, os congressistas, já mudam 1.200 congressistas, e a confiança toma com a Rau, a tu lidera o Partido Unido, batida em Lima. Portanto, se a prioridade, no Morumbá, a tu prepara o Partido Unido, o develha e a representação e o Parlamento. A primeira prioridade, é que o Congresso Nacional da Hulugne, o Congresso Nacional da Hulugne, o Congresso da Hulugne, eleita a estrutura na lista de representantes cada município e o Comitê Central do Partido dos Vardes. E quando a Rua Congresso, o Congresso da Hulugne discute o estatuto no plano-programa curto prazo e longo prazo. Timóteo Guzmão, Agustino Neno, RTT. Oi, de respeito a Dúris, a ter uma informação na atualidade, no Factuais, que talua, inscreva, não renda o botão de notificação, ou de for comentário, não faz tudo bem, para merecê-lo.